Tá pegando muito o senhor, tá? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ver se o meu bode Se o meu bode estiver doente Eu vou cuidar primeiro do dote, pra depois cuidar de Deus Não, 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 não Ei, eu tô falando do senhor Vai se lascar pra lá Se eu vá se lascar pra lá que eu não vou pra fora Pois eu vou cancelar o plano de saúde do senhor Apoie você, cancele Apoie você, cancele Depois que o senhor perder o cunhão, perder a orelha Caiu o PT, caiu tudo aí E eu que me pote, essa porra Não tá prestando mais pra nada mesmo Quem me pote um cunhão mamar e um cunhão E eu que me pote nessa porra Depois a gente te fala, o senhor não vai vir Eu vou cancelar o plano de saúde do senhor, tá certo? Você pode se lascar pra lá Que eu não quero mais, não vou Eu não vou, tô dizendo que eu não vou Me respeito, me respeito Que eu tô respeitando o senhor Agora eu vou faltar agora Se o senhor vir de novo com conversa safada Pode se arrumar pra lá Pode tomar naquele canto, viu? Eu não posso alegar muito não Que eu tô, que eu tô, que eu tô Que eu tô nem por dentro da lá Se o senhor não quiser vir aqui pro plano de saúde Se o senhor não quiser vir aqui pro hospital Procure aí mais perto da sua casa Uma clínica veterinária É quer dizer que eu vou Eu vou no 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 doutor de 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 bicho Eu sou um bicho Quer dizer que eu sou um bicho agora O senhor está com a síndrome do bode resfriado O senhor precisa de tratamento, senhor A coisa é séria. Está conversando, o senhor está conversando é merda. Eu estou achando que o senhor não sabe é de porra. Eu não tenho mais tempo para conversar, merda, senhor não. Chegou para a ciência... Rapaz, vai se lascar para lá. Vai se arrombar para lá. Vai procurar mais para a sua mãe. Viu, seu porra. Vai se arrombar para lá. Vai se lascar. Querendo conversar com você. Ah, tô mano. Mas, mas, mas é cada uma da porra. Agora, eu vou estar ferreado porque... Esse cara é um problema do bode. Diz que eu peguei a doença com o bode. Vai se lascar, rapaz. Toda vida, todo mundo tem gripe. Isso é mentira desse cara safado, rapaz. Isso é mentira desse cara safado. Diz que podia cair no punhão. E olha o que ele passa. Caraca. Estou mais metendo nele. Ei, meu sogro. Bom dia. Bom dia, minha sogra. Bom dia, Manoel. Ei. O que, minha sogra? É... É... Seu gípsio foi trabalhar e eu disse... Eu vou na casa do meu sogro saber como o senhor está. É... Tá... Tá tudo bem pular? Tá bem, vovô. Tá bem. Dormi direitinho. Ele balançou. Dormi. Dormi. Eu só desligo o ar-condicionado agora cedo. Ar-condicionado. É... E o senhor? Como é que o senhor está? Está bem? Está com febre? Não, não. É para você tocar em mim. Não toque em mim, não. Vai se mascar para lá. Para você tocar em mim. Conseguiu... O senhor conseguiu arrumar o número da identidade do seu gípsio? Para eu conseguir colocar ele? Por que você me perguntou aí? Você não estava lá na série? Eu quero fazer uma surpresa para vocês. Eu vou fazer uma surpresa. Não sei de documento mesmo. Eu sei de documento de... De meu irmão. Olha, outra coisa que eu vim falar com o senhor. Chegou uma mensagem. Minha sogra, vem cá, por favor, minha sogra. Não foi nem por conta disso que eu vim. Eu vim mais para resolver essa situação aqui. Chegou uma mensagem aqui no meu celular, minha sogra. Que eu botei o plano de saúde ligado no meu celular. Para ficar sabendo e ficar dizendo a vocês aqui as notícias. Eu não sei o que leva. O plano está marcado a volta ou retorno até hoje. Então, já que o senhor não foi quinta-feira, vamos hoje para o plano? Vamos hoje no médico? O doutor ligou para eu agora mesmo. Olha aí. Não é isso que eu estou dizendo? É o plano. É um aviso que tem no celular. Ele falou com eu mesmo, pessoalmente. Ele falou com o senhor. Ele ligou para o senhor? Ele ligou para o senhor. Ele ligou para o senhor. É, João Ovão, vovô. É. João Ovão falou com eu agora mesmo. Diz que se sair... Ele falou o quê? É o homem que pega por causa do bode. Que o bode tem que... Que... Uma safadeza lá. Foi mesmo, vovô? Foi. Então, o caso é sério, né? Porra nenhuma, rapaz. Aquele porra não sabe de nada. Então, bora, vovô. Eu vim aqui para levar. Bora. Ei. Eu vou fazer... Já peguei o mastrui ali. Já botei de novo aí. Olha como está a voz. Está vendo? Roco, roco. Já vou pegar o mastrui aí. Vou botar com leite. Misturar. Tudo direitinho. E tomar e pô. Ô, vovô. Vovô. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou deixar de ser otário aqui. Eu vou começar a falar grosso aqui agora nessa porra. O senhor está agindo... O senhor não está querendo ir para o médico. Eu vou ter que tomar uma atitude aqui de caba macho. Você, rapaz, você pode se lascar a palavra. Eu vou quando eu quiser. Tu de duvida eu te amarrar aqui e te levar a força. Tu de duvida eu te amarrar aqui e te levar a força. Não, não force não. Não force não. Não force não, rapaz. Senta aí, pô. Senta aí, não force não. Não force não. Senta aqui, meu senhor. Meu senhor. Vai, vai. Então deixa aí. Senta aqui. Senta aqui. Senta aqui, meu senhor. Senta aqui. É uma brabeza da porra, velho. Não, vai, vai, vai. Deixa eu te amarrar. Eu sou algum... O médico aí... Ele discutiu com o médico e foi minha senhora. Um médico tão gente boa, velho. Ele cabe a safada, velho. Disse que ia cair meu ovo e que não sei o quê. Então isso é sério, vovô? Essa doença... Isso é uma doença que tu tem? Essa doença de merda. E é o que me importa. Eu não estou metendo mais. Eu vou mais para perrecer por causa disso. Nunca mais eu meti. E se cair o ovo a mais, o ovo a menos para mim, tanto faz. Eu já estou... Quando eu vou meter, sem passar para lá. Quando o Zé Bebeu sobe, o pessoal desmantela. Aí está pronto. Mas do ovo cai o Zé Bebeu, vovô. Se cair o ovo cai o Zé Bebeu. Não tem nada, não. Tem nada, não. Ô, vovô. Mas eu não quero resolver isso, não. Quero ver a sua garganta. Ver a sua gripe. Tomar... Só tem que tomar as suas vacinas lá, vovô, de véi. Por isso que eu digo, véi é uma raça triste da porra. Teimoso que é a porra. Não tem nada que você respeite. Não fosse, não, vovô. Você respeita. Tá bom, respeito. Respeito, Jé. Não força, não, pô. Por que você levanta e quer sebrar? Porque a bateria... Não precisa disso, não. Eu vim para lhe levar no médico. Vai, não, né? Vai, não, né? Não vou, não. De nenhum jeito. Não vou, não. Tô dizendo que não vou, não vou. Eu dizendo, apontando o dedo na tua cara... Aponta. Aponta, não. Aponta para que a dação possível. Não vai, não, né? Tá certo. Não, tá certo. Eu não queria fazer isso, não. Mas o senhor está dizendo que não vai, não, né? Eu vou quando eu quiser. Tá bom, meu senhor. Tá certo. Tem que cancelar no plano lá que o senhor não vai. Não, quem vai cancelar agora sou eu. Deixar da mulher eu pago, mas o meu não quero mais aquela porra, não. Quem vai cancelar essa porra para eu agora? Ele disse que ia cancelar meu plano. Mas o Thiago da Safada... Ô, minha sogra, vem cá, por favor, meu senhor. Eu pago quatro mil e tantos contos de plano para ele dizer isso. Mas, mas de laxar, velho. Ô, Savinho. Seu Silva está aí, Savinho? Pronto. Passa para ele agora. Por fa... Não, por favor, né? Por favor. Eu estou falando aqui... É um caso sério. Não, pera aí, não. Agora, agora, agora... Não, pera aí. Pera aí, pera aí. Senta aí. Não, não vou falar nada, não. Relaxa aí. Ei, pera aí. Vai, 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 vai. Seu Silva? Não, não, não. Ei, Silva. Bom dia, seu Silva. Estou bem, seu Silva. Estou bem. Como é que o senhor está? Nada. O senhor é um touro, rapaz. O senhor é forte que sua porra. O senhor é um velho forte danado. Isso é besteira. Tomou leite? É bom mastruz. É bom mastruz. Mastruzzinho com leite é bom para o senhor tomar, viu? Seu Silva, o que eu quero com o senhor é rápido. Não vou lhe atrapalhar muito, não. É jogo rápido, seu Silva. Jogo rápido. Eu sei que o senhor está trabalhando. Seu Silva é o seguinte, seu Silva. Oi. Eu não queria chegar nesse ponto, não. Mas o seu menino não quer ir com o médico, não. É. É. É teimoso. De todos os filhos que o senhor tem, esse é a praga, esse é fogo. Esse filho é fogo, velho. Eu tento, eu nunca quero ligar para o senhor, mas a minha última alternativa é essa. Não quer ir para o médico. Está marcado o médico aqui que ele está gripado, tossindo aqui só, já tomou lambedor, já tomou xarope, já fez de tubo e não quer ir. Eu não sei o que fazer mais não, seu Silva. Juro por Deus. A minha última tentativa é o senhor. Juro por Deus. Não. Desculpe, seu Silva. Está ligando para estar atrapalhando tirar o senhor do seu trabalho. Está bom, eu diga a ele. Para ele tomar um banho e ir. Só com uma gripezinha, só com uma gripezinha. Não, o senhor não está com uma gripezinha não. Ele está dizendo que está com uma gripezinha, seu Silva? Não. Não. Não, não precisa o senhor vir aqui não, seu Silva. Deixa eu falar com ele. Deixa eu falar com ele. Não precisa o senhor vir aqui não, seu Silva. O senhor, o senhor, o senhor... Não, 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 não. Não, não venha não, seu Silva. O senhor está vindo, né? Não, 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 não para você não. Eu já vou. Então, ele vai tomar um banho. Eu já vou para o doutor. Eu já vou. Ele vai tomar um banho. Eu já vou. Eu já vou, meu. Seu Silva, se ele não for, eu ligue para o senhor de novo. Vá, vá. Não, se aperrei não. Dá conta da caixa de tomate, seu Silva. Aí chuchu, né? Está com chuchu agora. Está certo. Chuchu eu não gosto não. É ruim que sua porra. Vai estar com chuchu. Está bom, seu Silva. Mas nunca está bom com chuchu. Faz doido. Está bom, seu Silva. Está certo. Eu vou mandar ele fazer. Pronto. Se ele não for, diga ao senhor. Ligue para o senhor de novo. Está bom? Está certo, seu Silva. Está bom. Não, essa semana eu não posso não. Mas na próxima semana a gente pode dar um passeio de cavalo. Está bom, seu Silva. Fica com Deus, seu Silva. Tchau. Ele está vendendo nada de negócio. Ele não disse não. Olha, deixa eu dizer um negócio para o senhor. Seu... Seu pai... Seu pai deu uma costa porra aqui. Falou dentro dele. Palha para com essa porra. Bateu na mesa assim, olha. Palhaçada da porra essa que ele está fazendo. O bicho é ignorante que... Olha. Eu falando com ele aqui, mas fico com medo aqui. Manda ele tomar banho agora. Ih, minha sogra. Esquenta uma aguinha para ele, por favor, minha sogra. Uma aguinha quente porque está frio. Ele não pode estar tomando esses banhos assim. Vai tomar um banho que eu levo o senhor lá no médico, vá. Vá. A gente vai. E seu senhor vai pedir para ligar de lá do doutor. Aí a gente fala o seguinte. Não dá para falar com o pai não, pô. Meu sogro, o seu pai... O seu pai só quer seu bem. Se ninguém resolve, o seu pai vai resolver. Mano... Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que o senhor não foi. E é melhor ele vir falar com o senhor. Não, 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 por favor. Então vá tomar um banho. Vá se organizar para a gente ir. Vá. Porque aí no médico já não vai falar que o senhor está tomando banho. Esquenta uma aguinha, minha sogra. Por favor. Só assim para ele ir, galera. Uhul. Falou, família. Vou levar o véi. É, véi. Não, vovô. Você organiza com calma. Não tem pressa, não. Vá. Eu vou levar o senhor lá e volto também. Eu vou ficar com o senhor. E é para o senhor estar tomando uma sopinha, ralinha. Sabe por quê? Porque isso é bom para a sua garganta. O senhor está... Mano... Essa água que o senhor está tomando está gelada ainda com gás. Até ontem não precisava tomar banho, não. Lavava os pés e dava para a gente ir. Quer mentir para o seu pai? É a sua consciência. Vai ficar como? O senhor respeita tanto o seu pai? Vai estar mentindo para o seu pai, vovô? Que vergonha é essa, véi? Se o senhor quiser molhar os pés, então mole. Vai, eu não vou dizer não. Agora... E a consciência? Vai mentir para o seu pai, véi? Meu irmão, depois de ano... Eu tenho o maior orgulho do senhor que o senhor respeita muito o seu pai. Vai estar mentindo para o seu pai? Deixa, véi. Não. Não, já vou, já vou, já vou. Vai tomar seu banho?